O investimento tem mais recursos do que 70% das cidades brasileiras. Mas na realidade hoje não temos mais o orçamento da União, nós temos o orçamento do Parlamento. Não está muito correto isso. Antigamente eram as emendas para emendar o orçamento que era definido pela União. Hoje não. Hoje o orçamento é que se adequa às emendas. Está desvirtuado. Está desvirtuado. Mas agora vamos falar, Cíntia, do hidrogênio e da amônia que serão produzidas, produzidos, hidrogênio e amônia, no nosso litoral. Você fez reportagem, não é? Vamos ver a sua reportagem? Vamos ver a reportagem da Cíntia em Parnaíba. Na ZPE, a zona de processamento de exportação de Parnaíba, que começa a revolução do hidrogênio verde. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o governador, Rafael Fonteles, lançaram a pedra fundamental do projeto que prevê investimentos de 200 milhões de reais para a produção do H2V. O chamado combustível do futuro abastecerá o mercado global através da Europa. A Green Energy Park e a Solatio são as empresas que vão desenvolver os projetos que também são pioneiros no país. A Solatio tem projetos só no Brasil, só que em muitos outros estados. E não de hidrogênio, senão de produção de energia. Este é o primeiro de produção de hidrogênio, não só nosso, e não só em Piauí, não só no Brasil, senão no mundo. Ainda não tem grandes projetos de produção de hidrogênio verde e amônia no mundo. Então aqui vai ser o primeiro grande parque gigante que pensamos que pode existir no mundo, sem desmerecer que outros países poderão ter também. Mas aqui está, nós acreditamos que vai ser o primeiro grande no Brasil e um dos primeiros grandes no mundo. Aqui os empresários, os dois grandes empresários que estão apresentando seus projetos aqui hoje vão entregar em mãos para o ministro Alckmin, vice-presidente. Esses projetos vão ser levados para Brasília, também vão ser protocolados lá no Ministério para ser analisados e, em sendo aprovados, eles começam as suas construções aqui dentro, a implantação efetiva da indústria. Durante o evento, o governador Rafael Fonteles destacou o compromisso do Piauí com a transição energética. A política pública, que é uma das bandeiras do governo do Estado, despertou o interesse da União Europeia, que anunciou investimentos milionários. O que nós estamos falando aqui hoje, ou lançando aqui hoje, não é apenas um grande projeto de geração de energia limpa. Se fosse só isso, já seria uma grande coisa. Não é, presidente Alckmin, é apenas um projeto que vai produzir uma commodity que vai ser imensamente apreciada no mundo inteiro, que é essa molécula de H2, dois átomos de hidrogênio, formando uma molécula de hidrogênio, que vai ser apreciada do mesmo jeito que outras commodities são apreciadas no mundo. Já o vice-presidente lembrou que a aprovação da reforma tributária é mais um ponto positivo para a atração de investimentos para esse setor. A reforma tributária, ressalvados os destaques, já foi aprovada. Então nós vamos ter ainda esse mês o novo sistema tributário brasileiro, que desonera totalmente investimentos, acaba com a cumulatividade, vai trazer investimento para o Brasil e desonera exportação. Então tira a cumulatividade. Como ato simbólico para marcar este 15 de dezembro, Alckmin e Rafael escreveram mensagens que foram depositadas nesta caixa, ao lado de uma edição do jornal Meio Norte. A cápsula do tempo será desenterrada dentro de 100 anos, quando certamente o hidrogênio verde made em Piauí já será o combustível do presente. E nessa solenidade aí, o nome de Rafael foi pedido por empresários para disputar a presidência, né? Pois é, Amadeu, normalmente a gente vê políticos lançando outros políticos à presidência ou a cargos mais altos. Mas nesse evento, esse evento teve uma característica. Os dois empresários, a gente não está falando de qualquer empresário, a gente está falando dos CEOs, de duas das mais importantes empresas de energia do mundo, que é a Park Energy e a Solatio. Tanto o Bert, que falou em inglês, tinha a tradução lá do que ele falava, quanto o Pedro Volker, falaram sobre o quanto a equipe de trabalho, começando pelo governador Rafael Fonteles, passando por todo o pessoal da ZPE, o Vitor Hugo Almeida, o Álvaro Noleto, são eficientes e num determinado momento do discurso, o Pedro, Pedro Volker, que é o empresário, o CEO da Solatio, essa empresa que vai investir aqui, chegou a esse ponto de lançar o governador Rafael, dizendo o seguinte, que eles deveriam, não deveriam ficar apenas no Piauí, que eles deveriam estar na presidência do Brasil, e ainda pediu apoio ao vice-presidente Geraldo Alck. Então, Cintia, é esse trecho, né? É, um pouquinho antes, mas ele fala exatamente isso, né? Todo o discurso dele, ele cita por que ele escolheu o Piauí, ele diz que aqui é diferente, melhor, aí no Piauí é diferente, porque tem a água, tem a energia, tem o sol, mas tem algo que outros estados não têm. Ele até pediu desculpa aos outros estados, que é o governo, que é o governador Rafael Fonteles. Foi nesse momento que ele disse que essas pessoas deveriam estar governando o Brasil. Mais ou menos assim a expressão que ele utilizou. Agora ele pediu ajuda ao Alckmin. E do lado do Wellington, né? Então, duas pessoas que também gostariam. Agora, o que a gente não pode aqui perder de vista é que esses dois empresários aí é gente bilionária. É gente grande. Aí é gente grande no mundo. Não estamos falando de quitandeiro, não. Não estamos falando de budelheiro, não. Estamos falando de gente que tem a prouche financeira, para falar grosso. A empolgação desses homens com a inauguração do projeto. É, com o início ali, né? E quando isso for realizado, né? Porque até agora só o projeto. Agora você vê, né, Sirius? Para trazê-los aqui, para eles se abalarem da Europa para cá, doutor, é porque eles enxergam as coisas funcionando. Eles estão enxergando dinheiro. Perspectiva. Cheiro de dinheiro. Eu ia dizer assim, não, eles estão enxergando a amônia, eles estão enxergando o hidrogênio verde. Não. A transição energética. Não, eles estão enxergando o dinheiro. O além. A plata. Estão enxergando a plata, como falou o Milley. E mais, porque quem deu a senha foi a Angela von der Leyen. Lá no evento, que a Cíntia estava na China. Falou lá. Então, quer dizer, tudo isso é conectado, Cíntia. Isso, Amadeu. Esse comentário aí do Silas, ele tem razão. Silas, esse projeto, todo projeto como esse, de transição energética, e no caso desse, que é executado nas EPS, ou na de processamento de exportação, ele precisa primeiro ser aprovado pela Comissão de EPS do Brasil. E essa comissão tem na presidência quem? O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. E, aliás, prometeu, eu fiz essa pergunta a ele, prometeu que se toda a documentação estiver ok, não vai ter dificuldades de aprovação dos projetos. A primeira etapa dos projetos devem estar prontas em 2027. E até 2035 eles devem estar finalizados. A gente não está falando de exploração de petróleo, algo que o mundo já tem um know-how. A gente está falando de uma tecnologia absolutamente nova. Tanto que esses projetos são inéditos no Brasil e, em grande parte do mundo, não existem. Existem ainda iniciativas. Então, de fato, Silas, você tem razão. É um projeto ainda, é tudo muito novo. Mas, para começar, é preciso que haja toda essa tramitação, todo esse rito jurídico e da legislação brasileira e mundial. Agora, o investimento que a União Europeia vai fazer, Amadeu, é o maior investimento, são 200 milhões de reais, que a União Europeia já fez em toda a sua história, num único lugar, num único estado e, no caso, é o Piauí. E, em relação a essa questão política, Amadeu, eu ouvi de uma pessoa do PT nacional que o governador Rafael Fonteles vai dar o tom do governo Lula no sentido de fortalecer o papel político dos governadores do Nordeste, que hoje a gente sabe que esse papel político não é grande. Ele é um papel que é relegado à região Nordeste. Quando a gente fala de influência política, a gente fala de Romeu Zema, a gente fala de Tarciso de Preitas, a gente fala do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e os estados do Nordeste, não tem um político de projeção nacional que tenha essa influência. E esse político do PT, essa fonte do PT nacional, me disse que acredita que o Rafael Fonteles é que vai dar esse tom mudando, invertendo um pouco esse novo mapa do Brasil. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Até amanhã. Restaurante e sítio Mirante do Lago, um lugar incrível, cercado de natureza e tranquilidade. Vá com a família, vá com os amigos, viver momentos de lazer prazerosos, passeio a cavalo, pesque-pague, o caiaque, as piscinas adulto, infantil, e o melhor da cozinha regional, com pratos deliciosos. Você desfruta desse...